Quais são os procedimentos que normalmente e comumente são associados à cirurgia de rejuvenescimento facial, lifting facial ou ritidoplastia? Existem dois que disparados são os mais comuns, que seriam também o lifting, além de face, o lifting de pescoço e a blefaroplastia. Esses dois procedimentos são disparados os mais comuns. Mas existem vários outros que os pacientes às vezes não têm noção e que o próprio cirurgião às vezes esquece de oferecer esses benefícios aos seus pacientes. Eu vou mostrar alguns deles para vocês hoje. Vamos lá. Então, o primeiro, eu vou usar o caso dessa querida paciente para mostrar para vocês. A gente realizou, essa é a foto do pré, a gente realizou nela o lifting de face, lifting de pescoço, blefaroplastia superior e inferior. Mas o queixo dela, a região do mento, era muito pequenininha. E isso, às vezes, essa falta de osso, essa falta de tecido duro, prejudica um pouco o resultado da nossa cirurgia. Então, a gente sugeriu para ela, além desses procedimentos todos que eu falei, um implante pequeno de mento da região do queixo. Com isso, essa é a foto do pós, a gente consegue um resultado muito mais satisfatório. A gente consegue marcar completamente o contorno da mandíbula, o ângulo cérvico-facial, ou seja, o ângulo entre o pescoço e a face, com resultado natural. Nada de resultado artificial, ok? O outro procedimento que pode ser comumente associado é o lip lift ou lifting labial. Reparem que o comprimento dessa região da paciente é um pouco exagerado, né? Passa dos 1.7, 1.8 centímetros, que seria o, entre aspas, normal. Então, no caso dela, essa é a foto do pré, a gente realizou o lip lift, onde a cicatriz vem nesta posição aqui, escondendo bastante a cicatriz, e a gente conseguiu este resultado para ela. Vejam só, né? A cicatriz está aqui, uma cicatriz praticamente imperceptível. Reparem também que parece que o lábio dela foi preenchido, mas não foi. Quando a gente encurta essa distância, a gente meio que everte o vermelhão do lábio dela, e o vermelhão do lábio dela aparece mais. É uma cirurgia muito gratificante, que os pacientes adoram. Agora vamos para o outro procedimento, né? Que seria o, opa, essa foto, seria o brow lifting, né? Então, reparem esse senhor aqui, um paciente masculino, ele tem o rosto que lembra um rosto meio brabo, assim, e ele não é. É um paciente extremamente simpático, uma pessoa muito alegre, não é braba, mas a sobrancelha, quando nós vamos ganhando mais idade, ela vai caindo, né? Em especial a cauda da sobrancelha. E ele tinha esse músculo aqui muito forte, o que deixava essa região muito enrugada. Então a gente fez um brow lifting nele, ou um lifting de sobrancelhas, só que foi feito por videocirurgia. Então aqui a gente também ressecou o músculo dessa região, para que ele não fique com essa cara de brabo, e a gente subiu a sobrancelha dele, né? Como ele era um homem, a gente não subiu apenas a cauda da sobrancelha, que eu gosto de fazer bastante em mulher, mas a gente subia a sobrancelha como um todo. Reparem como o rosto dele ficou com o rosto, aqui ele com 10 dias de cirurgia, com alguns roxos, ainda algumas manchas, né? Mas reparem aqui, essa região muito mais lisa, e a sobrancelha subiu, dando um aspecto muito mais de jovialidade, ok? O próximo procedimento, com certeza, é um dos mais associados, que é a blefaroplastia. Aqui, uma paciente que veio 4 meses antes do casamento do filho mais velho, para realizar essa cirurgia, a gente fez um lifting facial completo nela, associado à blefaroplastia. Então repara, ela tem bolsas de gordura, excesso de pele, um encovado abaixo dessas bolsas de gordura, um excesso de pele e gordura da pálpebra superior. A gente realizou a cirurgia dela, ela sempre na busca de resultados naturais, e olhem como a gente conseguiu esse resultado, né? Então ela já não tem as bolsas de gordura inferior, aquele suco, né? A gente preencheu com enxerto de gordura, pálpebra superior sem excesso de pele, sem excesso de gordura, né? E vamos para mais um procedimento que pode ser associado, são os implantes faciais estéticos. Esse senhor veio de outro estado, né? E ele tinha uma falta de volume nessa região aqui, ó, tá? Nessa região. Isso fazia com que toda a parte de baixo do seu rosto caísse, e ele perdesse o V natural, né? Que é um V com uma base para cima, e tivesse um V com uma base para baixo, tá? Então a gente fez no caso dele, nós fizemos a realização de um implante facial, na região malar dele, tá? Eu tenho ele aqui com 10 dias de cirurgia, porque ele também é de outro país, e olha só, que resultado magnífico! Então ele tem uma região malar, mais marcada, mais proeminente, né? A gente conseguiu devolver para ele esse estigma de beleza, que as pessoas, tanto mais jovens, quanto mais velhas, têm também, tá? Então esses são alguns dos procedimentos que podem ser associados. Existem outros, como por exemplo, enxerto de gordura, bichectomia, lipoaspiração de face, correção do lóbulo da orelha, que com a idade ele vai ficando mais atrófico, mais fino e mais comprido. Esses são os principais procedimentos. Se você tem interesse, siga o nosso canal, que com certeza você vai encontrar aqui bastante conteúdo sobre cirurgia plástica. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho